Eita! Eita! Meus amigos, o seguinte, o rolê de hoje... O que foi o rolê de hoje? A gelateca. Estamos arrumando a decoração de Natal da gelateca. E agora a gente vem comer um churrasquinho. Eita! Em família, pronto. Vamos distribuir. Vai firme nesse meu cunhado aqui, Anselmo. Viu que o cara... Linha top. Esse é meu cunhado. Esse cara vai longe. Estamos juntos aqui. Vamos mostrar a família um pouquinho. Eita! Nós estamos aqui com Paulinho e Leninha. Direto de Serginho para São Paulo. Não é isso? Isso! E aí, me conta pra mim. Vem só matar a saudade? Vem só passear? Vem só passear? Vem passear, matar a saudade, ver gente bonita. Meus irmãos, amigos. Meus irmãos, amigos, meus netos. Isso que é gostoso. Agora eu vou perguntar mais gente. Eu vou da vida. E como está a nossa chaga lá? Esperando vocês lá. Esperando vocês. Vamos usufruir daquela piscina maravilhosa. Vem as barreiras do Sergipe. Tchau, um abraço então. Tamo junto. Eita! Esse é meu cunhadão, Genilson. Genilson passou um processo, né Genilson? Mas graças a Deus, feliz, forte. E nós estávamos falando justamente sobre isso, né Edilson? Que a vida a gente vai aprendendo mesmo nas horas mais difíceis, né Genilson? A vida é um sopro. E nada melhor do que estar junto agora com a família. Saúde. Saúde. É tudo, né Genilson? Com certeza. Com certeza. Deus abençoe a todos. Um beijo. Tchau. Eita! Tô aqui com meu amiguinho. Pode dizer alguma coisa? É um escritor, né? Escritor. Diga pra mim. Fala aí o seu presente. Fala aí o seu nome e tal. Claro. Eu sou o Marcelo Marques. É isso? Que é um escritor. Escrevo. Escrevo poesias, escrevo poemas concursos. Participando do movimento Poetrix, que é um movimento novo. E ontem eu tomou posse na Academia Poetrix. Agora me tornei um acadêmico. Na Academia Internacional Poetrix. É um novo método de poesia que foi implantado há 25 anos. E tem agora academia e eu entrei na academia. Olha, mas vamos levar ele lá pra Gelateca o que é dia desse aí. Fazer o lançamento do livro. Falar um pouquinho do seu livro. Podemos fazer alguma oficina lá pra ensinar o que é o Poetrix. A gente pode começar a fazer algum projeto. Vou cobrar. Vou cobrar. Obrigado, Marcelo. Falou. Aí, pessoal. Aqui é a família. A gente já comeu um churrasquinho maravilhoso. A pessoa já tá limpando a bagunça. Já não tem mais nada. Só? Um favor. Oi! 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 Tá bravo? Você tá bravo? Eu não sou bravo? Eu não sou bravo. Eu não sou bravo. Eu não sou bravo. Eu não sou bravo. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem?